A paz do Senhor Jesus, que bom estar com você Nesse dia que o Senhor fez, seja muito bem-vindo ao seu programa Abrindo a Bíblia Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos E hoje vamos estar fazendo um programa muito especial, um estudo da palavra de Deus Vamos estar concluindo o nosso estudo na carta de segunda aos corintios Nós vamos estudar o capítulo 12 e o capítulo 13 Que tem aí lições maravilhosas para mim e para você Portanto eu quero aí gerar essa expectativa no teu coração A palavra de Deus, gente, é maravilhosa A palavra de Deus é alimento para a nossa alma A palavra de Deus é que nos renova, que nos dá ânimo Que nos dá direcionamento para o nosso dia a dia Portanto fique ligado, tá bom? Se você tiver a sua Bíblia aí com você e tiver a possibilidade Já pegue a Bíblia, pegue papel, pegue caneta Quando a gente escreve, quando a gente rabisca, quando a gente coloca ali anotações Isso aí facilita para que a gente possa memorizar e guardar a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração E o programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar como sempre No oferecimento da Igreja Evangelica, a Assembleia de Deus no Amazonas A nossa igreja que está aí se aproximando dos centenários, essa igreja abençoada E eu mando um grande abraço aos nossos pastores, presidentes O pastor Jonatas Câmara, a pastora Ana Lúcia Câmara Eles que nos dão o suporte e a cobertura espiritual para este ministério O Ministério Abrindo a Bíblia E eu aproveito para mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos A todos os pastores de área, evangelistas, dirigentes de congregação A todos os líderes e membros dessa igreja maravilhosa E a você também que nos acompanha diariamente Você que é de outra igreja Você que não está frequentando nenhuma igreja, mas que gosta E é um telespectador assíduo Muito obrigada pela sua companhia Que Deus abençoe você grandemente O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil E você que está aqui em Manaus Não pode perder essa oportunidade de ficar parado Querido, busque o conhecimento É bíblico isso, é uma orientação divina Nós devemos nos capacitar Devemos nos qualificar para fazermos a obra de Deus E também para sermos excelentes em tudo aquilo que nós fizermos Seja qual for a sua profissão Busque qualificação E na Faculdade Boas Novas Existe aí uma equipe de professores Altamente qualificada para atender você Eu já dei aula na faculdade Hoje sou estudante também Sou acadêmica do curso de Ciência Teológica Falo isso com muito orgulho Falo isso com muita alegria Muita satisfação realmente De ser estudante dessa faculdade E de estar aprendendo coisas maravilhosas Que estão me ajudando no meu ministério Então vem comigo Vem estudar na Faculdade Boas Novas Pegue aí o endereço Pegue o site Venha conhecer a Faculdade Boas Novas Você que mora aqui no Norte também Tem aí essa facilidade de chegar até aqui Você do interior do estado Vem pra cá Vem fazer parte dessa equipe abençoada Tá ok? Há mais de 10 anos a Faculdade Boas Novas Está aí formando e capacitando pessoas E profissionais Para serem qualificados E fazerem o melhor na nossa sociedade Tá bom? Falando de educação O projeto educacional da nossa igreja Oferece também pra você O IEBN Um lugar maravilhoso Onde você pode colocar o seu filho Pra estudar Lá eles também têm ali Um ambiente muito agradável Muito bonito Para as crianças E o melhor do que isso Uma equipe de professores De pedagogos Também altamente qualificada Que trabalham o ensino secular E que trabalham também Princípios da família Princípios cristãos Gente, isso faz toda a diferença Os meus filhos estudam lá Os meus dois menores E eu faço um convite pra você Nós já estamos no segundo semestre Desse ano E você pode fazer uma visita Ao IEBN E eu tenho certeza Que você vai já garantir A vaga do seu filho Pra 2017 Realmente fazer parte Dessa equipe Ok? O IEBN também é um apoiador Deste programa E agora eu quero mandar Um beijo muito especial A pastora Nelly Da loja Nelly Modas Essa mulher de Deus Empresária abençoada Que tem semeado em terra fértil Tem sido parceira deste programa Tem vestido a pastora Raquel Tem vestido aqui O Abrindo a Bíblia Tem nos ajudado A levar o Evangelho de Cristo Portanto eu quero Deixar aí o contato Da pastora Nelly Tá ali o telefone dela 991-36-382 Você pode conversar com a pastora Tá bom? E saber dos lançamentos Das novidades E você que nos acompanha De outros estados Você pode entrar no Facebook Na fanpage do programa Nelly Modas Tá bom? Na fanpage da pastora E você vai conferir ali Os novos modelos Os lançamentos da loja E vai ficar por dentro de tudo Tá ok? Pastora Nelly Um beijo no seu coração Obrigada por ser aí Uma semeadora Deste programa Tão abençoado Eu quero lembrar a você Que hoje nós vamos estar Finalizando o estudo Na carta de segunda Aos coríntios E eu quero também Te incentivar A entrar na fanpage Do programa Tá bom? A foto do programa Já está ali Pra que você possa fazer O seu pedido de oração Pra que você possa Interagir conosco Ao final do programa Nós vamos estar orando Intercedendo a Deus Pela sua vida Pelas suas causas Tá bom? Intervalo eu volto já já Com esse Finalizando né Esse estudo Capítulo 12 Capítulo 13 De segunda Os coríntios Intervalo eu volto já Muito bem já estamos de volta Com seu programa Abrindo a Bíblia Muito obrigado Pela sua companhia Você que está aí Ligadinho no programa Você em todo o Brasil Você aqui de Manaus Você que nos acompanha Também pela internet Seja muito bem-vindo Que o Senhor te abençoe Grandemente Como eu falei no primeiro bloco Hoje nós vamos estar Finalizando O nosso estudo A nossa série de estudo Que começou aí Com a pastora Raquel Hoje nós vamos estar Tendo o privilégio De estar finalizando Esse estudo Muito importante Na segunda Carta aos coríntios E aqui tem coisas maravilhosas Esse capítulo 12 Vamos estudar O 12 e o 13 Ele começa O apóstolo Paulo Falando sobre as visões E revelações do Senhor E ele fala aqui Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos Foi arrebatado Até o terceiro céu Se no corpo Ou fora do corpo Não sei Deus o sabe E sei que tal homem Foi arrebatado Ao paraíso E ouviu palavras inefáveis As quais não é lícito Ao homem referir Aqui o apóstolo Paulo Está falando sobre ele mesmo Está falando da excelência Das revelações Que o Senhor Deu a ele Mas por conta disso Ele fala aqui Pois De tal coisa me gloriarei Porém não de mim mesmo Salvo nas minhas fraquezas Pois se eu vier a gloriar-me Não serei inécio Porque direi a verdade Mas abstenho-me Para que ninguém Se preocupe comigo Mais do que em mim vê Ou de mim ouve Aqui o apóstolo Paulo Estava falando Da experiência Que ele teve com o Senhor Das revelações Tremendas Que o Senhor Deu a ele Mas ele estava ali Realmente Permitindo Que a glória Não fosse dele Ah Deus me mostrou Como se ele fosse Melhor Como se o poder Fosse dele Mas ele estava ali O tempo todo Dando a glória Realmente ao Senhor Dando a glória Realmente As revelações de Deus E não A ele próprio E o versículo 7 Fala sobre Um assunto Que a maioria Dos cristãos Já ouviram falar Que é a questão Do espinho na carne O versículo 7 Diz assim E para que não Me soberbecesse Ou para que não Me exaltasse Com a grandeza Das revelações Foi-me posto Um espinho na carne Mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de que não Me exalte Por causa disso Três vezes Pedi ao Senhor Que o afastasse De mim Então ele me disse A minha graça Te basta Porque o poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Que texto maravilhoso A gente vai parar Um pouquinho E meditar A respeito Dessa situação Tem uma nota Aqui na minha Bíblia Que fala sobre O que seria Esse espinho na carne Existem algumas interpretações Sobre o que seria Esse espinho na carne Vamos então Saber sobre isso Paulo sabia Que havia o perigo De que outros Pensassem mais dele Do que deveriam Por causa das visões E revelações Que teve Entretanto Ele mesmo Estava protegido De auto-exaltação Por um persistente Espinho na carne Antes da gente ver Sobre as interpretações Do que seria Esse espinho Aqui traz Um cuidado Que nós devemos ter Sabe Quando Deus nos usa Nós temos que manter A nossa carne Crucificada Porque O poder Não é nosso O poder é de Deus Talvez você seja Um grande líder Uma pessoa Que Deus tem usado Grandemente Com dons Com o poder Da palavra Talvez Deus te use Em cura Em tantas coisas Maravilhosas E as pessoas Que são usadas Pelo Senhor Elas precisam Ter esse cuidado Satanás Ele errou Por causa disso Porque ele se Ensoberbeceu Ele era Um anjo de luz Ele estava No céu com o Senhor Mas ele tinha Tanto poder Tanta formosura Tanta glória Que ele Pensou Que ele desejou Ser maior do que Deus Ele desejou Ter a glória de Deus Ele desejou Realmente ser adorado Realmente ter aquilo Que Deus tinha E a Bíblia fala Deus honra Mas ele não divide A glória dele Com ninguém Então Essa palavra aqui Ela traz um ensinamento Importante para nós Que fazemos a obra do Senhor Se o Senhor nos usa Querido Dê a honra a ele Dê a glória a ele Porque é dele Pertence a ele Então assim Não chame a coisa Para si Eu já vi Pessoas ministrando Agindo de uma forma Como se Se o poder estivesse Nela O poder fosse dela E a pessoa tivesse Autonomia com aquele poder E nós não temos Autonomia com o poder de Deus Deus faz Quando ele quer Como ele quer E ele usa Quem ele quer E isso Nós devemos tomar cuidado E guardar o nosso coração Guardar o nosso coração Porque se hoje Deus usa você Se hoje Deus me usa E se nós Não nos mantivermos Na nossa condição De barro Entendeu? De vaso Nós somos o vaso Ele é o oleiro A excelência do poder A unção Que ele derrama Em nossas vidas Pertence a ele E se nós Não nos mantivermos No centro da vontade Do Senhor Dando a glória a ele Honrando a ele Dedicando a ele Todo louvor Por tudo que ele faz Por nosso intermédio Deus pode tirar Esta unção E colocar Na vida daquele Que vai ter a postura Correta De dar a glória Somente ao Senhor Então ponto um Temos que guardar O nosso coração Guardar o nosso coração Aí tem gente que pensa Mas eu pago o preço O preço maior Foi pago por Jesus Preço de oração De jejum Isso aí nós temos Que fazer realmente Mas ainda assim Orando Jejuando Estudando a palavra O mérito não é nosso O mérito maior É o de Deus Amém? E a Bíblia fala aqui Que Deus conseguiu Um jeito De guardar O coração de Paulo Porque As visões que o Senhor Passou para ele E a forma como Deus usava Era tão tremenda Era tão excelente E Deus conhece A nossa condição Querido Talvez Você pense assim Ah, mas eu não preciso disso Deus sabe Deus conhece O nosso coração Deus conhece O nosso caráter Entendeu? Talvez hoje eu possa achar Que eu não precisasse disso Mas se o Senhor Às vezes permite Um espinho na nossa carne Permite uma situação Para que a gente Se mantenha No nosso lugar É porque Deus conhece A nossa estrutura Ele sabe Que nós somos pó E ele sabe sim Ele conhece O nosso coração Lá na frente E a própria Bíblia diz Que o coração do homem É enganoso Às vezes você está ali Se achando o fortesão Se achando o crentão Né? O pastosão O invencível E se você não tomar cuidado Se você não andar Debaixo do sangue do cordeiro Buscando essa cobertura Do Senhor Em humildade E obediência A palavra do Senhor Corre o risco De ali na frente Querido Deus acabou de te usar E você acaba de pecar Acaba de perder A unção de Deus Então assim Eu falo isso com muita Com muita humildade Com muito temor E tremor Porque também faço A obra de Deus Também estamos todos Sujeitos a isso E nós precisamos realmente Observar essa situação Se isso aconteceu Com o apóstolo Paulo Quem sou eu? Né? Quem sou eu Para achar que isso Não possa acontecer comigo Mas o sangue de Jesus Nos guarda E quando nós Permanecemos na nossa condição De filho De vaso De barro De dependentes Do Senhor De dependentes Do Espírito Santo Não somos nós Que ditamos as regras É o Senhor Que dita as regras É o Senhor Que diz O que tem que fazer Ou não Independente Da nossa experiência Talvez na nossa profissão A gente A gente Chegue num nível De não precisar Mais de muita coisa De não precisar Mais Enfim De uma orientação De uma regra Assim Mas quando a gente Trabalha para o Senhor Nós nunca vamos perder A dependência dele Sempre será ele Que vai dar A palavra final Sempre será ele Que vai dar O direcionamento Quando nós Trabalhamos para o Senhor Quando nós Trabalhamos com o reino De Deus Nós nunca podemos Perder isso Sabe? Às vezes A gente A gente fica assim Poxa Estou tão preocupado Eu vou pregar A palavra de Deus E aquilo causa um temor Causa Uma preocupação E isso é louvável Nós temos que guardar isso Quando a gente Perde esse Esse temor Quando a gente Perde essa preocupação Né? Lembra quando Talvez você começou Aí a sua caminhada Que você orava Jejuava Estudava tanto a palavra Para dar uma aula Na escola bíblica Ou para ministrar Uma mensagem na célula Ou até mesmo Para ministrar Numa igreja Né? E aí com o passar do tempo Você vai ali Pegando mais segurança Mas nunca perca A dependência Do Espírito Santo Porque por mais treinado Que você seja Por mais Que você tenha A habilidade de falar Por mais conhecimento Da palavra Que você tenha Quem faz a obra É o Espírito Santo De Deus Quando nós não dependemos Dele A gente pode até Falar bonito Mas não acontece nada Quando o Senhor Está na nossa vida Quando Ele Dá o comando Aí sim As coisas acontecem E nós podemos ver Os frutos Daquilo Amém? Vamos então Falar a respeito Desse espinho Que existem Várias interpretações Vários entendimentos Do que seria Esse espinho Na carne de Paula Aqui na nota Da minha Bíblia Fala assim Ninguém sabe ao certo O que era Esse espinho Na carne De Paula Pode ter sido Uma doença Como uma visão Defeituosa Ou uma língua presa Epilepsia Ou malária Recorrente Ou fosse Algo de natureza Espiritual Uma tentação Ou perseguição Satânica Ponto 2 Poderia ser isso também Pode ainda Ter sido Um indivíduo Ou um grupo Que continuamente Molestava Paulo Em todo caso Essa situação Esse espinho Na carne Ou fosse uma doença Ou fosse um demônio Que ficava ali perturbando Ou uma pessoa Um grupo de pessoas Que pudesse estar Molestando O apóstolo Paulo De qualquer forma Isso incomodava ele E esse incômodo Gerava nele A percepção De que ele era O vaso E que a excelência Do poder Pertencia ao Senhor Pensa só Paulo era um homem De autoridade Paulo foi um homem De muita sabedoria Paulo um homem Muito bem preparado Então Quando ele se converteu E o Senhor Passou essas revelações Para ele Ele corria o risco De se achar o cara Não, agora eu nem preciso Mais de Deus Não, que agora Todo poder é meu Eu é que sei fazer Eu é que vou fazer E acabou-se E o Senhor Permitiu Esse incômodo Da vida de Paulo Para que ele não Viesse exatamente Passar por essa situação De estar Se ensobervescendo De estar se exaltando E com isso Está desagradando Ao Senhor Em todo caso Pessoas que o Senhor Tem chamado Para fazer a sua obra Querido Um empresário Isso aqui é uma demonstração Ter levado Ter levado o evangelho Para a Europa Ter levado o evangelho Para tantos países Ter ganhado tantas pessoas Para Jesus Se no final ele perdesse A sua salvação Se no final ele perdesse A sua fé Se no final ele se transformasse Num profissional de púlpito Que chega ali Que não precisa mais orar Que não precisa mais buscar do Senhor Buscar na fonte Por mais experiência que nós tenhamos Por mais sucesso que nós tenhamos No nosso ministério Nós precisamos todos os dias Ir à cruz Todos os dias Depender do Senhor Amém? E é interessante Que o apóstolo Paulo Ele pediu Que o Senhor Afastasse isso dele Porque era algo Que o incomodava E aí trazendo para os nossos dias Qual é o espinho na sua carne? Qual é aquela área ali Que você ora As pessoas têm vitória Tem uma área aí na sua vida Talvez Esteja te incomodando E às vezes a pessoa Por não entender Até pensa em deixar de fazer a obra Até pensa em largar Tirar a mão do arado Pensa em abandonar a célula Pensa em sair da igreja Pensa em largar o cargo Porque está difícil Querido, não é difícil só para você Todos nós passamos pelas dificuldades Muitas vezes em áreas diferentes Mas todos nós passamos por dificuldades Nós não podemos olhar para trás E se há um espinho na carne É porque o Senhor está querendo Nos resguardar Está querendo guardar O nosso coração E isso é algo bom E nós temos que fazer Como o apóstolo Paulo fez Aqui no versículo 10 Ele diz assim Pelo que sinto prazer Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então eu sou forte Apóstolo Paulo entendeu isso? Nós precisamos entender isso Eu e você precisamos entender isso Querido Você percebeu aqui O que o apóstolo Paulo passava? Eu vou ler novamente Ele passava por injúria Ele passava por necessidades Ele passava por perseguições Será que você se identifica Com alguma dessas situações? Angústias por amor de Cristo Mas ele se alegrava em todas essas coisas Porque ele sabia que a graça de Jesus Era suficiente Aqui no versículo 9 Depois que Paulo pede Que Deus tirasse aquele espinho O Senhor responde pra ele Diz assim Meu filho A minha graça te basta A minha graça te basta A graça do Senhor Jesus Era o suficiente Para o apóstolo Paulo E essa graça do Senhor Ela deve ser suficiente Pra mim Suficiente pra você querido Suficiente A graça de Jesus Você sabe o que é a graça? Graça é o favor imerecido Graça é aquilo que o Senhor faz Não porque a gente é bonitinho Não porque a gente trabalha muito pra Deus Porque a gente está se dedicando Não Graça é aquilo que ele faz Abundantemente muito mais Do que nós poderíamos merecer Nós somos falhos Se o Senhor te escolheu Pra fazer a sua obra É porque ele é misericordioso Se o Senhor me escolheu Não é porque eu não seja falha É porque a graça dele me alcançou E eu disse sim pra ele Nesse chamado Portanto querido Nós precisamos alinhar a nossa visão Alinhar o nosso entendimento Se o Senhor permite Situações como essa O apóstolo Paulo vivia E eu e você vivemos também É ou não é? Talvez você não viva tudo aqui Que ele estava enfrentando Ou talvez você diga assim Pastora Esse versículo 10 É que está falando do apóstolo Paulo E está falando de mim também Se você está passando por tudo isso Injúria Necessidade Perseguições Angústia Por fazer a obra de Deus Por amor ao Senhor Lembre-se que a graça de Jesus Ela te é suficiente Lembre-se que o Senhor Fala pra você hoje Assim como ele falou Para o apóstolo Paulo Naquele tempo A minha graça te basta Porque o poder Se aperfeiçoa na fraqueza Não é quando eu me sinto o cara Que o poder de Deus Se aperfeiçoa na minha vida Não Não é quando eu me sinto forte Não é quando eu digo Eu sei fazer isso daí Eu vou fazer Não É quando eu me sinto fraco É quando eu me sinto pó É quando eu penso assim Meu Deus Como é que eu vou fazer isso O Senhor me chamou Para fazer essa obra Senhor Como é que eu vou fazer E quando eu dependo do Senhor Quando eu Quando eu entendo Que eu sou pequena Que eu sou limitada Mas que o meu Deus é grande Que Ele pode todas as coisas O Senhor fala Que o poder se aperfeiçoa Na fraqueza Amém, queridos Que essa palavra Entre no teu coração Que essa palavra Alimente a tua alma Nesse dia Que essa palavra Renove a tua vida Renove as tuas forças Porque o Senhor Porque o Senhor Conta contigo Se Ele te chamou Para esta seara Querido Não olha para trás Não olha para trás Não pense em desistir Olha para Jesus E lembra Que a graça do Senhor Está disponível Para mim E para você Amém Preciso chamar o intervalo Agora rapidinho Não saia daí Que Deus tem muita coisa Ainda para falar Conosco Neste programa Amém De volta Por você Tema de hoje De dentro Igreja mesmo De Coríntios Ficava falando mal Do apóstolo Paulo Ficava colocando dúvidas Quanto ao seu chamado Quanto ao seu trabalho No reino de Deus Tentando confundir os irmãos O apóstolo Paulo Estava sendo perseguido Com essa situação E aí Ele escreveu Essa carta aos corintios Justamente para tratar Dessa situação Para que a igreja Não fosse ali Prejudicada Por conta Dessa situação Os falsos apóstolos De Corinto Tinham muitas Credenciais Exteriormente Visíveis Entretanto Paulo Ressaltou Que eles Torciam A verdade Do evangelho E eram Faltos Do caráter Divino Sabe São pessoas ali Que estavam Mostrando para a igreja Que eles eram Mais bem preparados Do que Paulo Que eles Exteriormente Eram melhores Do que o apóstolo Paulo Mas o apóstolo Paulo Sabia que eles Não davam Bom testemunho Que eles eram Distorciam a verdade Do evangelho E que eles eram Faltos Do caráter Divino Em contraste O caráter de Paulo E sua mensagem Eram irrepreensíveis De acordo com Paulo O apóstolo Genuíno Prega o evangelho De Cristo Mostra o caráter De Cristo E ministra No poder De Cristo E ele Nessa carta Nessa segunda carta Os coríntios Ele deixa isso Claro aqui Nesses versículos 11, 12 e 13 O versículo 12 Diz assim Pois as credenciais Do apostolado Foram apresentadas No meio de vós Com toda persistência Por sinais Prodígios Nós temos que Verificar Todas essas coisas E o apóstolo Paulo Tinha uma conduta Irrepreensível E ele Pôde escrever isso A igreja Dizer Olha aqui Eu já estive No meio de vocês Vocês me conhecem Não só Pelo que eu prego Para vocês Mas pelo que eu vivo E pela forma Como eu ajo No meio de vocês E seguindo em frente Ele fala aqui Que desejava Ir pela terceira vez Visitar a igreja Nesse momento Ele havia mandado Uma carta A igreja de coríntios E ele fala aqui A respeito Da forma como Ele agia com a igreja Que ele não era pesado A igreja Que ele não estava ali Para explorar os irmãos Isso é algo Muito interessante Queridos Sabe Esse comportamento De Paulo Ele fala assim Olha Eu não vou atrás Dos vossos bens Mas procuro A vós outro Apóstolo Paulo Estava dizendo aqui Que ele se importava Com a vida das pessoas Que ele se importava Com o chamado dele Quando Deus nos chama Para pastorear O nosso interesse É a ovelha Não é a gordura Da ovelha Não é o pelo Da ovelha Não é aquilo Que a ovelha Possa nos dar É aquilo que nós Podemos dar A essa ovelha Da parte Do Senhor Ele fala aqui No versículo 14 Não devem os filhos Entesorar para os pais Mas os pais Entesorar para os filhos Aqui ele estava se colocando Na condição de pai espiritual Desses irmãos E ele estava falando aqui Abertamente Olha eu como pai espiritual De vocês O meu interesse É dar para vocês O meu interesse É que vocês Retirem de mim Retirar o que? Retirar a graça Retirar o conhecimento Retirar aquilo Que de Deus Ele havia aprendido Para que? Qual o objetivo disso? O objetivo Era a maturidade Era o fortalecimento Desta igreja Que em muitas áreas Estava indo muito bem Mas em outras áreas Precisava crescer Precisava ser Consertada Precisava ser Repreendida Disciplinada Em algumas outras áreas Em outras áreas Precisava amadurecer Para não ser Aquele crente Cheio de mimimi Aquele crente porcelana Aquele crente Que qualquer coisa Vai embora da igreja Entendeu? Nós precisamos Ser crentes fortes Ai o pastor Me ligou Vai sair da igreja Ai o irmão Me olhou torto A gente fala assim Parece que é um absurdo Mas no dia a dia No ministério A gente vê situações Como essas E o apóstolo Paulo Estava se posicionando E falando que ele Estava ali Porque ele era chamado Pelo Senhor E ele tinha amor Pelas vidas E é essa postura Que o Senhor Requer de nós Como líderes E como pastores Da gente cuidar Da pessoa Independente Do que a pessoa Possa ser ou não Dentro de uma igreja Independente Se a pessoa É dizimista ou não Independente Da condição financeira Ou não Porque o Senhor Quando olha Ele não olha A conta bancária Ele não olha O sobrenome Ele não olha A influência Ele olha Uma vida Uma vida Que é preciosa Uma vida Que custou O preço do sangue De Cristo Na cruz do Calvário E nós não podemos Perder essa essência Queridos Essa essência De olhar Para as pessoas E de ter O amor de Jesus De ter esse amor Que vem dele Que é um amor Ágape Que é um amor Sem interesse Na verdade O único interesse Que nós temos É de ver aquela pessoa Bem De ver aquela pessoa Servindo ao Senhor De ver essa pessoa Amadurecida Experimentada Fortalecida Na rocha E futuramente Ganhando outras vidas Para o Senhor Jesus E ele fala aqui Do versículo 14 Ao versículo 18 Falando que Em nenhum momento Ele foi pesado A igreja Em nenhum momento Ele estava ali Para explorar Aquela igreja Pelo contrário Ele estava ali Como um pai Para entesourar Os seus filhos Para dar Os seus filhos E isso é algo Tremendo Maravilhoso Aqui No final do versículo 19 Ele fala E tudo Amados Para a vossa edificação Sabia que é isso Que falta em muitas igrejas Querido Edificação E vai muito De nós Que somos líderes De nós Que somos pastores De nós Que o Senhor Nos confiou Para estarmos ali Cuidando De um pequeno rebanho De nós Nos preocuparmos E nós trabalharmos Na edificação Da igreja E edificar a igreja É ter esse compromisso Compromisso Com o ensino Da palavra Compromisso E dar aquilo Que a igreja Precisa E não aquilo Que a igreja Quer Porque as vezes Como filho Se a gente Puder aprender Menino só vai comer Porcaria Porque a vontade Que ele tem É só de comer Besteira Mas a gente A gente ama Os nossos filhos E muitas vezes A gente tem que Obrigar a comer Aquilo que é bom É ou não é Então assim Da mesma forma Os nossos filhos Espirituais As vezes só quer Comer bobagem E a gente não pode Permitir que isso aconteça Né Muitas vezes Temos que corrigir Muitas vezes Temos que disciplinar Sabe por quê? Porque nós amamos E nós sabemos A quem nós prestaremos Conta Essas vidas Que o Senhor Colocou em nossas mãos Para cuidar Amém? Aqui ele fala Aqui olha É Para que haja A vossa edificação E no versículo 20 Ele fala assim Olha eu temo Eu estou escrevendo Essa carta para vocês Mas eu temo Que quando eu chegar aí Eu encontre uma situação Que eu não queria encontrar E aí ele fala Aqui uma lista Sabe o que ele não queria Encontrar na igreja? Que haja entre vós Contendas Invejas Iras Porfias Detrações Intrigas Orgulhos E tumultos Oito pecados Que ele não gostaria De encontrar Aí na igreja E por isso Que Paulo Já de Moestava Já estava ali Contundentemente Trabalhando Para que a igreja Não se perdesse Para que a igreja Fortalecesse Os seus pontos positivos E para que houvesse Ajuste naquelas áreas Que não estavam bem Amém? Vamos aqui correr Para o versículo Para o capítulo 13 O capítulo 13 Ele fala que Quando ele for ali Toda a situação Será resolvida No versículo 5 Ele diz bem assim Examinai-vos A vós mesmo Se realmente Estáis na fé O que ele estava aqui? Ele estava confrontando A igreja Você está na fé mesmo? Você aceitou A Cristo mesmo? Você tem fé mesmo? Ou o que você está fazendo Dentro da igreja? Provai-vos A vós mesmo Aqui Ele estava tendo A sua conduta Ministerial Provada Porque vinha um Dizia uma coisa dele Vinha outro Dizia outra coisa dele E aquilo ali Estava perturbando Estava causando Problemas no meio da igreja Mas ele diz assim Olha, se examine É você mesmo Eu estou falando com você Que é meu filho espiritual Você está na fé mesmo Em Cristo? Porque eu estou pregando Para vocês Aquilo que eu tenho vivido E eu estou pregando A palavra de Deus Amém? É interessante esse versículo Ele diz assim Examinai-vos A vós mesmo Se realmente Estais na fé Provai-vos A vós mesmo Ou Não reconheces Que Jesus Cristo Está em vós Se não é Que já estáis Reprovados Aqui ele deixa Essa dúvida Para quê? Para que a igreja Reflita Para que a igreja Reflita naquilo Que estava acontecendo Ele fala aqui No versículo 7 Estamos orando a Deus Para que não façais Mal algum Para que simplesmente Não para que simplesmente Pareçamos aprovados Mas para que façais o bem Embora sejamos tidos Como reprovados O que ele está falando aqui? Toda essa situação Todas essas orientações Todas essas orientações Essa intercessão Que ele fazia Pela igreja Não era por causa deles Para que eles Fossem aprovados Não É para que o povo Mesmo fosse aprovado Estamos orando a Deus Para que não façais Mal algum Não para que simplesmente Pareçamos aprovados Mas para que façais o bem Embora sejamos tidos Como reprovados Como algumas pessoas Se levantavam contra ele No meio da igreja Versículo 9 Porque nos regozijamos Quando nós estamos Fracos e vós fortes E isto É o que pedimos O vosso aperfeiçoamento Queridos Isso aqui é algo tremendo Esse amor Que nós temos que ter Pelas vidas Pelas Pelas ovelhas Por quem o Senhor Jesus Entregou a sua vida Sabe Importa Que o teu discípulo Esteja bem Importa isso Queridos Sabe Quantas vezes nós como líderes Estamos ali cuidando de vidas E essas vidas Às vezes Por não estarem ainda Amadurecidas Aperfeiçoadas Às vezes falam mal da gente Às vezes agem com deslealdade Às vezes agem até com crueldade Mas deixa eu te falar uma coisa Querida Se isso está acontecendo com você Não pense que será a primeira Nem a última vez E não pense que você é o único Que passa por isso Todo ministro passa por essa situação Jesus passou por isso Jesus passou por isso Mas lá na cruz do Calvário No ápice do seu sofrimento Da sua dor Jesus disse assim para Deus Senhor perdoa Porque eles não sabem o que fazem E se você e eu Fomos chamados Ao ministério Nós precisamos aprender com Jesus Sabe E olhar por cima disso E se você tem um discípulo Se você tem alguém aí Que você tem cuidado Que você tem Que ganhou para Jesus E está cuidando dessa vida Não desiste dessa vida Não passa a se voltar contra ela Querido Tem que se voltar contra o inimigo Porque a nossa luta Não é contra a carne e o sangue É contra os principados Jesus pagou um alto preço Por causa dessa vida E se essa vida Ainda não está ali Aperfeiçoada Amadurecida Fortalecida Libera perdão Ora por ela Repreende Ensina Caminha mais uma milha Não desiste dessa vida Preciosa Amém Isso acontece com qualquer obreiro Quem aceitou A fazer a obra de Deus A Bíblia de quem Pôs a mão no arado Não deve olhar para trás Nós temos que prosseguir E avançar E talvez se essa vida Não se converter E não se ajeitar Mas aí a culpa Não vai ser sua Esse sangue Não vai ser cobrado de você Amém Que o Senhor Console o teu coração Cure o teu coração E que você consiga Enxergar como Jesus Enxergou Né Naquele momento ali Da maior dor Que um ser humano Poderia ter Na cruz do Calvário O Senhor Jesus Olhou para Deus E disse Pai, perdoa-lhe Porque eles não sabem O que eles estão fazendo E finalizando essa carta Finalizando a carta De 2 Coríntios Do capítulo 13 Ele deixa aqui No versículo 11 Uma palavra poderosa Tremenda Que diz assim Quanto ao mais Irmãos A Deus Aperfeiçoai-vos Consolaivos Sede do mesmo parecer E vivem em paz E o Deus de amor E de paz Estará com vocês Olha que recomendações Tremendas Queridos Essa palavra é pra mim E pra você Nós que estamos No ambiente da igreja Diz aqui Aperfeiçoai-vos Irmão, você já está fazendo bem? Procura fazer melhor Sempre vai ter Onde melhorar Não, eu já estou bonzão Não está o bonzão não Que a perfeição A estatura de varão perfeita A gente vai conseguir Lá na glória Entendeu? Então assim Se você tem crescido Se você tem Aí avançado Glória a Deus e aleluia Mas tem mais Deus tem mais Pra mim e pra você Eu preciso ser melhor Nós precisamos ser melhor Precisamos nos aperfeiçoar Naquelas Aquelas áreas Que você e eu sabemos Cada um tem a sua área Ali que sabe Que precisa melhorar Naquela parte Então vamos focar nisso Vamos seguir Essa orientação aqui Do apóstolo Paulo Aperfeiçoai-vos Consolai-vos Sede do mesmo parecer Essa questão do sede Do mesmo parecer Sabe o que significa isso? Quem tem que estar Com disse-me-disse O pastor diz uma coisa Aí vem um Ah não Mas eu acho que melhor Era assim Aí o outro Não, acho que melhor Era assim Meu irmão Quem vive em sociedade Quem vive em comunidade Tem que ter uma liderança E quem tem uma liderança Tem que seguir A orientação Da sua liderança Querido Se você está Se você está em uma igreja E está em rebeldia Contra o seu pastor Você está debaixo De maldição Ah, pastora Mas importa mais Obedecer a Deus Do que obedecer o homem Sim, mas é Deus mesmo Que ensina a gente A obedecer A nossa liderança Temos que ser obedientes A autoridade Temos que ser obedientes A nossos pais e mães É, amém? Temos que ser obedientes A nosso esposo Nós que somos casadas Temos que ser submissa Temos que ser obedientes A nossos líderes espirituais Aos nossos pastores Amém? Isso é obedecer a Deus Não é caminhar sozinho E achar que você Fala diretamente com Deus E Deus fala diretamente com você E você não precisa de ninguém Você não precisa de cobertura espiritual Não, querido Olhe para a palavra do Senhor Aqui o apóstolo Paulo está dizendo Sede do mesmo parecer Quando você for o líder Deus vai te dar um direcionamento E você vai conduzir o povo Naquele direcionamento Se você não é o líder Você tem um líder Obedeça o direcionamento Do seu líder Esteja ali em unidade Esteja ali em comunhão Esteja ali em obediência O apóstolo Paulo fala Quer comais, quer bebais Eu faço qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Quando eu obedeço Ao meu líder Quando eu me assujeito Ao meu esposo A minha liderança Aos meus pais Eu estou honrando Em primeiro lugar O Senhor Então se você quer honrar O Senhor Aprenda a obedecer Só que obedecer Não é fácil, né querido Ainda mais quando a gente Cresce Ainda mais quando a gente É líder de alguma coisinha Tem muita gente Que se acha Às vezes pega um cargozinho Na igreja E já se acha Que é o semideus Querido, em nome de Jesus Olhe para a palavra do Senhor Pare com bobagem Quando a gente Caminha por esse caminho É um caminho de destruição E Deus quer te conduzir Por um caminho De bênção Por um caminho De prosperidade Só que esse caminho Da prosperidade Ele Não tem jeito Ele passa pelo caminho Da honra Ele passa pelo caminho Da obediência Você jamais vai prosperar Se você não for leal Obediente E honrar As suas autoridades E a Bíblia mesmo diz Como é que você diz Que vai Obedece a Deus Que ama a Deus Que você não vê Se aquele que você vê Você não consegue fazer isso Então Se você Você diz E se você quer Amar e obedecer a Deus Comece fazendo isso Com as pessoas Sabe pessoas Assim de carne Carne e osso Aqui Comece fazendo com essas pessoas Com a sua liderança No seu trabalho Com a sua liderança Na sua igreja Talvez você seja O pastor da igreja Mas todo pastor Ele tem Um pastor acima de si Então seja fiel Seja leal Seja obediente Ao seu líder imediato Aos seus pais E ao seu esposo Ao seu cônjuge Amém querido Porque isso são princípios Da palavra de Deus Quando a gente segue Por esse caminho Diz aqui o final Do versículo 11 E o Deus do amor E da paz Estará com vocês E quando esse Deus De amor e paz Está conosco querido Não há escassez Não há derrota Pode até ter luta Mas nós não saímos Perdedores E o Senhor Quer nos fazer Vitoriosos O Senhor na verdade Já deixou dito Aqui na sua palavra Olha vocês Não são os vitoriosos Vocês não são vencedores Vocês são mais do que vencedores Mas para usufruir Desta promessa Nós precisamos Estar debaixo De obediência É simples assim É simples assim Talvez você diga Pastora está dizendo Que é simples Mas não é fácil Mas eu quero dizer Uma coisa para você É possível É possível Com Deus nós podemos Todas as coisas Amém querido E aqui a gente encerra Esse estudo maravilhoso Que essa palavra Entre no teu coração Que você abra sua mente O seu coração para isso Para que você viva O melhor de Deus Amém Para que você usufrua Do melhor que Deus tem Para a sua vida A gente vai para o intervalo No próximo bloco A gente vai estar orando juntos E aqui citando As suas participações Tá bom? Intervalo Volto já já Muito bem Já estamos de volta Aqui no programa Estou aqui muito feliz Muitas pessoas participando Assistindo o programa Deixaram aqui Seu pedido de oração Wellington Oliveira Obrigada pela tua participação Diz aqui Bom dia Pastora Peço oração Pela minha vida espiritual Deus lhe abençoe Amém Então vamos estar orando por você Fernando Vieira Também aqui dá um bom dia Pede oração pela saúde Fala que está ligada no programa Está assistindo lá do Rio de Janeiro Um abraço para você Fernando A Isane Moreno Querida Obrigada amiga Ela está dizendo aqui Bom dia Amada Ligada Aprendendo do Senhor Amém A palavra de Deus É maravilhosa Não é Isane José Carlos Pinheiro Já estou assistindo o programa Que maravilha Obrigada pela sua companhia Vidiane Silva Que benção Amo ouvir sua mensagem Peço oração por minha saúde emocional E também por minha família Amém Ligiane Vamos estar orando Meu Deus Apertei errado aqui Está aqui Voltou já Ana Paula Bom dia Pátria Senhor Jesus Cristo Pastora Daniele Que se eu continue Amém Continue me usando Amém Eu recebo Ana Paula Obrigada pelo carinho Pedro Paulo Bom dia Pastora Estou assistindo o programa E quero agradecer Por tudo Pelo pedido de oração Que eu vinha pedindo Há muito tempo Foi abençoado Com emprego Que maravilha Pedro Estou fazendo exames médicos Para começar a trabalhar Foi com muita Oração e jejum Orando e clamando A Deus E fala aqui Agradecendo A pastora Raquel E a toda a equipe E a toda a equipe Do programa Pelas orações Que maravilha Pedro A gente se alegra Por você Que o Senhor Continue a boa obra Que você seja ali O melhor funcionário Daquela empresa Que você seja sal e luz E que o Senhor Te prospere Grandemente E rapidamente Naquele lugar Tá bom querido Em nome de Jesus Neia Almeida Bom dia Pastora Eu tenho dois espinhos Na minha carne Aí pede oração Aqui pelo esposo E pela filha O nome dela É Alcineia Amém querido Vamos estar intercedendo Por você também Maiane Matos Bom dia pastora Peço oração Pela minha vida espiritual Que Jesus derrame Ricas bênçãos Em sua vida Amém querido Na minha e na sua vida também Elayne Pereira Pede oração Pelo esposo E pela família Josimar Veiga Pede oração Pela família Joely Brito Bom dia Shalom Ova a Deus Pelo dom da vida E por poder mais um dia Aprender mais de Deus Através da rede Boas Novas Amém Que maravilha Joely Obrigada pela sua companhia Tem muitas outras participações aqui Tem muita gente que ligou também Quanto tempo a gente tem? Dois minutinhos Eu quero agradecer Eu não tenho como ler todos Realmente muita gente ligando E participando do programa Mas nós vamos nesse momento Orar ao Senhor E eu quero te convidar A unir a nossa fé no Senhor E nós vamos ligar Tá bom querido? Amém? Vamos orar ao Senhor Senhor Pai Eu te apresento nesse momento Cada pedido de oração Senhor Cada pessoa que ligou Para este programa hoje Deus Pedindo aqui Pela vida espiritual Pedindo por saúde Pedindo por família Senhor Pedindo por fortalecimento Por portas abertas Senhor Cada pessoa que entrou aqui Pela internet Deixou seu pedido de oração Tu conheces a vida De cada um dos teus filhos Senhor Pai no nome de Jesus Cristo Nós oramos como igreja Senhor Nós oramos em unidade E nós te pedimos Pai que o teu nome Seja glorificado Na vida de cada um Dos nossos irmãos Senhor E que a tua bênção Esteja sobre as nossas vidas Senhor Que o teu milagre Pai Que a tua provisão Esteja sobre nós Senhor Em nome de Jesus Nós abençoamos A vida de cada Telespectador Senhor Em nome de Jesus Liberamos a tua bênção O teu milagre No poderoso nome De Jesus Amém Que o Senhor te abençoe Te fortaleça Grandemente Tome posse Tome posse Da bênção Do Senhor Jesus Sobre a tua vida Que Deus te abençoe E até o próximo programa Se Deus quiser Até lá